Espera, espera, não, não, ah! Eu já te pedi desculpas. É, você sempre tem uma desculpa. Por favor, pare com isso. Não, dessa vez você vai ouvir! Pare com isso! Tá brincando, não é? Você não é macho bastante pra usar essa coisa? Deixe os adultos resolverem isso. E eu falo com você depois. Bob, vá agora! Faça o que ele manda, vai! Não! Deixa ele em paz! Bob, o que é que você fez? Deus vai castigar você! Ei! Você fez o que tinha que fazer.